Aqui é a Xênia, né? Isso. Xênia é de quê? Xênia? Xênia é Márcia, Moreira. O Márcia, o que está acontecendo aí, aqui na comunidade da Pontinha? Está acontecendo na comunidade é o seguinte, é que o prefeito chegou para nós, né, nem não foi com a proposta, porque quando nós ficamos sabendo, estava faltando poucos dias para os alunos já entrarem estudando, e nós já nos deparamos com a surpresa, né, que os meninos iam estudar duas turmas numa sala só. A escola não tem estrutura nem para o tanto de menino que tem em uma sala só, quem dirá duas turmas. Os banheiros não têm estrutura, você entendeu? Não tem uma pessoa específica, não sei se as cantineiras, para estar olhando os alunos ali, os professores ali, para poder olhar os meninos. Basta entrar lá dentro e ver os banheiros, a situação que é. E quando o prefeito chegou, ele não chegou para nós perguntando o nosso concordado. Ele já chegou com a proposta armada. É tanto que no dia que os alunos foram começar a estudar, eu não estava não, mas alguns pais, chegou aí e barrou na porta, né, quem estava aí que pode poder vir falar, quem estava aí, e não deixou os professores entrar como protesto. Nossa, e deixa eu te perguntar, ontem teve polícia aqui mesmo? Teve. Chamaram a polícia? Teve polícia. Quem é que estava aqui ontem? Vem cá, ô Chico, vem cá. Vem cá. Não, esse aí não vai sair só. Tinha mais ou menos cinco carros armados, o mesmo que nós fomos bandidos. É? Não, não, não precisava disso não. Só que isso ficou na dele, sabe? Não, mas é... Ficou só você agora. Eu acho que não precisava disso não. Não, não, é, mas é que o prefeito fez aparecer. Então o problema é que ele colocou os alunos...